Comprei tudo que minha filha de 2 anos encostou no mercado na cor azul. Eu acho que ela já tava suspeitando porque ela tava muito feliz pro meu gosto. O engraçado é que ela chegou pegando o ferreiro roché, mas não, minha filha, é azul! Eu tava confiante porque eu sabia que ia gastar pouco, mas se você quer saber o valor total, fica até o final. O único e primeiro item que ela tinha pegado até agora era o carrinho da Hot Wheels, então a gente foi andar um pouco pelo mercado. Ela viu os ovos de páscoa e não conseguiu pegar, que triste, né? Aí depois ela cansou as perninhas e me pediu pra mim ficar empurrando ela. O que é um pouco peculiar porque não é todo dia que você vai ver um bebê andando assim, né, no carrinho. Dava pra ver que ela tava bem tranquila enquanto eu passava aquele mico. Aí ela tentou escalar a prateleira onde tinha um monte de caixa azul. E aí eu tive que fazer o quê? Pegar 3 caixas nessa brincadeira. Aí ela encostou no diamante negro e num batom azul, que eu quase nunca vejo batom azul, mas justo hoje que eu fui fazer o desafio azul apareceu um monte de batom azul. Ela insiste em pegar sabonete pra mim, eu não sei que indireta é essa. E aí depois que eu guardei o sabonete, ela me falou que aquele negócio que ela tava segurando o tempo todo, esse negócio aí verde mesmo. Era nada mais, nada menos, na cabeça dela uma lanterna. Ela apertou um botão inexistente e começou a andar com a lanterna dela, não critico. Ela encostou em uns 3 xampus desse, pelo menos o pai dela já vai fazer estoque. E ainda bem que eu não tava fazendo o desafio da cor verde, que ela tava encostando em vários verdes também. Mas quem sabe pode ser a próxima cor, já deixa aí nos comentários que cor que você quer no próximo desafio. Ela tinha encostado em duas escovas, mas eu só coloquei na cesta azul. Aí como eu falo pra vocês, ela vê o produto com a mão, entendeu? Ela não consegue só olhar com o olho. Quando a gente chegou nessa parte, meu espírito saiu do meu corpo e voltou. Ainda bem que ela tinha encostado só em um, mas daí ela decidiu também encostar no ovo grandão. O pai dela já tava desesperado, daí pra frente só foi pra trás. Quando ela fez isso, eu tinha certeza que ela tava entendendo, mesmo tendo 2 anos, o que eu tava fazendo. Ainda bem que quando eu chegar em casa, eu vou recuperar o que eu gastei testando jogos. Sim, dá pra fazer um din-din super legal testando jogos como Mari Fazendinha. E o link pra vocês acessarem tá na minha bio, hein? Aí eu tinha que fugir com a Giovana o mais rápido possível desses ovos. Então a gente foi direto pra o caixa. Esse foi o valor total. E já deixa seu coraçãozinho que eu gastei bastante, hein?